Os dois lados mais frágeis do trânsito também têm responsabilidades e isso vai ser cobrado. A partir do ano que vem, pedestres e ciclistas que se comportarem de maneira irresponsável no trânsito vão ser multados, como ocorre com os motoristas. A gente mostra agora como isso vai funcionar. Só este ano, 94 pessoas, entre ciclistas e pedestres, morreram nas principais cidades do Noroeste e do Oeste Paulista. A maioria eram pessoas que caminhavam pelas ruas. Para tentar mudar essa estatística, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou as penalidades para pedestres e ciclistas que já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro, mas ainda não saíram do papel. As regras valem para quem circula pelas ruas e rodovias no perímetro urbano e as multas são diferentes para quem está a pé ou de bicicleta. Na prática, o pedestre que for flagrado, por exemplo, atravessando a pista, não ali na passarela, mas aqui embaixo, pulando a mureta de proteção, pode ser multado em quase R$ 50. Já andar de bicicleta no acostamento pode, mas se for na contramão, a multa é ainda maior, R$ 130, o mesmo valor de uma infração média de trânsito. Na cidade, a regra é a mesma. Se não houver ciclovia ou ciclofaixa, os ciclistas precisam ficar no mesmo sentido dos veículos. E se mesmo com o espaço destinado, eles estiverem pedalando na rua, se arriscando em meio aos carros, poderão ser multados. Pedalar na calçada ou segurando o celular também vai render multa. Para o pedestre, as regras de sempre vão ter de ser cumpridas. Vai ser punido quem não respeitar o sinal de pare no semáforo de pedestre. Isso deve evitar riscos como esse flagrado pela nossa reportagem. Faixa, mais do que nunca, vai ter de ser respeitada. Faixa é um absurdo isso aí. Como que vai multar os pedestres? Não tem nem não. Eu acho que não tem cabimento. E também não tem faixa suficiente para ciclista. Então, como eles vão multar um pedestre? Não vai ser necessário carteirinha de pedestre ou de ciclista. As multas vão ser aplicadas pelo CPF ou RG. De acordo com o CONTRAN, cada cidade tem seis meses para conscientizar a população das regras e começar a aplicar as penalidades. O DENATRAN vai ter que fazer também esse ajuste do seu sistema. Como que vai ser cobrado isso? E acredito que com isso nós vamos estar finalizando uma coisa que começou lá em 1997, quando criou-se o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Aracatuba, as multas serão aplicadas pelos guardas municipais que fazem ronda nas ruas da cidade, da mesma forma que hoje são aplicadas aos motoristas de veículos. DENATRAN 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 DENATRAN